Olá, seja bem-vindo ao Atma Vídea TV. Bem, no vídeo de hoje, como você deve ter percebido pelo cenário, nós vamos falar sobre Jesus, sobre o Evangelho. Para a nossa conversa, eu separei aqui alguns trechos do Novo Testamento, que são bastante conhecidos. O primeiro é aquele que nós podemos encontrar em João, capítulo 10, versículo 34, em que é dito Vós sois deuses, pelo próprio Cristo. Essa passagem do Vós sois deuses também pode ser encontrada no Salmos, no Salmo, se eu não me engano, 82, versículo 6. E a outra passagem é quando Jesus declara, vocês podem fazer tudo o que eu faço e muito mais. Essa passagem, ela está em João, capítulo 14, versículo 12. Mark Twain já dizia que um homem verdadeiramente grande é aquele que faz os outros homens sentirem que também podem ser grandes. E isso caracteriza a essência dos grandes mestres da humanidade. Os grandes líderes religiosos, seja Jesus, seja Buda, Krishna, etc., eles eram grandes, não porque se colocavam num púlpito de superioridade e falavam, eu sou superior a vocês, me adorem, ajoelhem os meus pés. Não. Eles são grandes porque eles falaram, sim, eu sou grande, eu sou divino, eu tenho consciência disso. Porque eles não precisavam do recurso da pseudo-modéstia, da falsa humildade. Então eles reconheciam, eles tinham consciência. Mas eles falavam, mas você também é. Eu sou, mas você também é. A diferença é que eu sou e tenho consciência disso. Você é e não tem consciência disso ainda. Mas eu vim aqui te ajudar. Me segue. Eu vim te erguer. E é justamente essa imagem. É como se fosse um adulto se agachando para ficar ao nosso nível. E ali, de joelhos, que ele se coloca, ele aproveita e nos levanta para cima. Ele nos ergue. Então, essa é a grandeza dos verdadeiros mestres da humanidade. Eles incentivam a grandeza que tem em cada pessoa. Porque conhecendo a grandeza que tem neles, eles inevitavelmente a enxergam em todo mundo. E estão ali justamente para nos incentivar a reconhecer essa natureza real do nosso ser. Segundo um pensamento de Sai Baba, ilustrando essa questão, Ele diz que esses grandes mestres, eles são como espelhos. E nós, como uma mulher que perdeu seu colar de pérolas e procura na casa inteira, abre gaveta, armário, revista tudo, debaixo do sofá, debaixo da cama, e não acha de jeito nenhum. Contudo, basta ela passar na frente de um espelho, que o espelho revela para ela, que aquele colar que ela procurou em todos os lugares, estava o tempo todo ao redor do seu próprio pescoço. Fica na paz.